Quer vir do Recife? Anota a placa, vai! Disfaça no outro dia, finge que não aconteceu nada Viajo na menina que tem cara de safada Tava lembrando de você fazendo assim Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Vem essa renda em mim, que fica no M Sabu, 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 sabu Então vai, vai! Vem essa renda em mim, que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Ela desfaça no outro dia, finge que não aconteceu nada Viajo na menina que tem cara de safada Tava lembrando de você fazendo assim Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Vem essa renda em mim, que fica no M Sabu, 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 sabu Então vai, vai! Vem essa renda em mim Vem essa renda em mim, que fica no M Então vai, vai! Fala, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim W Beat que produziu mais uma do Brasil Tava lembrando de você em casa